Fala galerinha, Cleitinho na área, estamos aqui montando mais um canto para a correção de entrada de canto de Curió Eu acabei de fazer o encarte, ele está finalizando aqui Que diferencial que esse canto tem? Ele tem as notas de entrada, o titui 5% mais alto e também 6% mais alongada Eu espacei, eu alonguei a nota de entrada Então seu passarinho vai pegar a entrada de canto bem mais fácil Eu estou fazendo a capinha, vou subir para a plataforma e logo mais estar no canal para vocês E você que precisa do encarte personalizado ou para alguma correção Entre em contato com a gente, o whatsapp na descrição do vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.